Muito bom gente, vamos continuar o nosso curso previdenciário, vou encerrar aqui a aposentadoria especial. Aposentadoria especial, a gente está, estamos analisando com bastante detalhe, ela está prevista nos artigos 57 e 58 da lei 8.213 de 91. Bom, uma das questões que são colocadas, das mais controversas com relação a aposentadoria especial, é o uso de EPI eficaz. O que quer dizer EPI? Equipamento de proteção individual. E eficaz? Eficaz quer dizer o que gente? Eficaz quer dizer, que possui eficácia com relação a, vou pegar aqui a borracha, que ele é eficaz com relação a atender aqui os seus, retirar os níveis de insalubridade que vão gerar um problema de saúde mais grave para a pessoa. Então, será que o uso de EPI eficaz afasta ou não o direito a aposentadoria especial? Essa é a grande questão que a gente vai discutir agora. Bom, isso aqui na verdade tem uma previsão, tem uma previsão aqui na lei, na lei 8.213 de 91, artigo 58, parágrafo 2º, que fala o seguinte, Do laudo técnico referido no parágrafo anterior, que é aquela LTCAT, o laudo pericial, que toda empresa tem que fazer para verificar se aquele empregado, ele tem contato habitual e permanente com a gente insalubre e, consequentemente, potencialmente, risco à sua saúde, à sua integridade física. Do laudo técnico referido no parágrafo anterior, deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual. Então, claro, o que gera mais debate é o EPI, mas também vai ter que constar o EPC, e ambos se eles são ou não eficazes. É que, normalmente, a redução da insalubridade se dá principalmente com o EPI. Então, por exemplo, o que é o EPI eficaz? Aquele cobertor de orelhas, vamos chamar assim, que é o auricular, você tem luvas, você tem pomadas, você tem aventais, enfim. Tem uma série de, dependendo de cada agente, tem o seu específico equipamento de proteção individual. De qualquer forma, isso tem que constar no laudo e tem que constar também se ele diminuiu a intensidade do agente agressivo a níveis de tolerância e recomendação sobre sua adoção pelo estabelecimento respectivo. Claro, porque aqui, quando você faz aquele laudo, não é só para aposentadoria especial, é principalmente para garantir a segurança do trabalho, para garantir a saúde do trabalhador, sobre uma ótica, inclusive, trabalhista, e gera aqueles benefícios, trabalhismo adicionais, adicional, no caso aqui, de insalubridade, etc. Bom, então, a ideia é o uso do equipamento eficaz. Será que ele afasta ou não afasta o direito à aposentadoria especial? Isso é extremamente controvertido, mas vamos ter um olhar de concurso, que é o que nos interessa. Vamos lá. Primeiro, a posição do INSS. A posição do INSS, gente, ela, que a princípio, é a posição que você vai usar no concurso técnico, se cair a questão, sem falar nada de jurisprudência. É assim, o uso de EPI eficaz afasta, em qualquer hipótese, o direito ao reconhecimento do tempo especial por insalubridade. Essa é a posição do INSS, posição administrativa do INSS. Mesmo sendo EPI eficaz, como já diz o nome, ele é eficaz para afastar a insalubridade, razão pela qual aquela aposentadoria já perde a sua razão de ser. Por exemplo, chega lá o laudo e fala assim, olha, o ruído ao qual, em tese, esse trabalhador estava exposto era 90 decibéis. Porém, usando EPI eficaz, protetor auricular, esse nível de ruído, ele desce para 70. E 70 decibéis não é tecnicamente considerado insalubre, é passiva, é tolerado pelo organismo humano, razão pela qual você não tem direito. É isso que fala o INSS. E que fala o Supremo Tribunal Federal, posição pacífica do pleno, ou seja, quando reúnem-se todos os 11 ministros, então não é uma posição, vamos dizer, controversa ou parcial, não, posição do plenário do Supremo Tribunal Federal há uns 5 anos, mais ou menos. A posição do Supremo Tribunal Federal é diferente, é assim, é um pouquinho diferente. O uso de EPI eficaz afasta o direito ao reconhecimento do tempo especial, da aposentadoria especial por insalubridade, salvo no caso de agente insalubre ruído. Então, ele não admite no caso de ruído. Ah, Omar, como é que eu faço para o concurso? Veja, o concurso de técnico, ele normalmente não cai jurisprudência. Não é proibido, mas na prática, até se você olha os editais, normalmente, no uso de técnico não consta a possibilidade jurisprudencial. Analista, eventualmente, um estudo de caso. Mas, é importante, como essa é uma questão muito pacificada no Supremo, é importante você ter essa posição e entender. Se não falar nada e cair simplesmente, o uso de EPI eficaz afasta, não falou nada de Supremo, não falou de nada, sim, a resposta é sim, você usa a posição do INSS. Caso contrário, se falar, segundo Supremo, Tribunal Federal, Tribunais Superiores, daí você aplica essa regrinha que é excepcionando o ruído. Mas, vamos entender por quê, porque daí fica mais fácil, até para a gente guardar. Qual a posição do Supremo? Fala, olha, é meio óbvia, se efetivamente o uso de equipamento de proteção individual afasta a insalubridade, não posso tratar a pessoa diferente. Se não tem risco para a saúde da pessoa, por que ela vai aposentar mais cedo? Aposenta como todo mundo, 35 anos para o homem, 30 para a mulher. Perfeito, beleza. O grande problema é, no ruído, qual que é o EPI eficaz? É o protetor auricular. Você põe lá o protetor auricular que tem que pôr, evidentemente. Mas ele não é cientificamente confirmado a sua eficácia. Por quê? Porque o ruído, gente, são as vibrações. As vibrações vêm pelos ossos e atingem o tímpano independentemente do protetor auricular. Claro que uma parte das ondas são externas. Então, efetivamente, ele tem que usar mesmo o protetor auricular e é bom que use. Mas não há uma garantia que você não vai ter risco à saúde. Vai ter risco à sua audição. Por causa que a vibração é transportada, vamos dizer assim, pelos ossos. Então, é por essa razão que o Supremo Tribunal Federal afastou o ruído. Está perfeito? Tranquilo? Então, você vai guardar o seguinte, a posição do Supremo e a posição do INSS. E a periculosidade? Bom, existe, não existe mais? Mesma coisa. Tem a posição do INSS e a posição do Tribunal Superior. Então, para o técnico que normalmente não faz uma análise jurisprudencial, por exemplo, você pega os editais, sei lá, o edital TRF4, FCC, só fala lei 8.213, lei 8.212. Não fala em súmulas, não fala. Ao contrário, muitas vezes, dos analistas que já possibilitam, já abrem a porta para a jurisprudência. De qualquer forma, vale a pena, por ser uma posição também pacificada, que a gente conheça. A posição do INSS é essa daqui. Não admite. Já admitiu. Já existiu. Porque a própria legislação, antigamente, aos 20, 20 e poucos anos atrás, ela, 25 anos atrás, ela admitia, né, a periculosidade. Então, por exemplo, um vigilante armado, eles possibilitavam essas pessoas de se aposentarem mais cedo. Posteriormente, a lei passou a não tratar mais do assunto. O INSS observou, interpreta esse silêncio como proibição, razão pela qual ele fala que a periculosidade está fora. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo não julga essa matéria, o Superior Tribunal de Justiça admite, de forma pacífica também. Então, o plenário, né, do Superior Tribunal de Justiça, ele, ele, por meio de sessão, né, que funciona como pleno para eles, ele admite, sim, até hoje, que a periculosidade possibilita que se aposente com 25 anos. Então, claro, se não falar nada, que é o mais provável, você usa a posição do INSS. Não existe aposentadoria especial por agente perigoso, agente periculoso, por exemplo, explosivos, por exemplo, eletricidade maior que 250 volts, por exemplo, o uso de arma. Então, não existe, não tem previsão. É isso que deve prevalecer, mas não custa nada você saber também a posição do Superior Tribunal de Justiça. Perfeito? Tranquilo? Muito bom, vamos pegar aqui, tem mais um slide aqui, de aposentadoria especial, para a gente encerrar, vimos todos os tópicos aqui que podem cair no concurso de aposentadoria especial. A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado, com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores, ou que emitir documento, PPP, no caso, de comprovação de efetiva exposição, em desacordo com o laudo, estará sujeito ao pagamento de multa. Perfeito? Então, tem empresas que simplesmente chega, o pobre trabalhador, e nesse sentido é pobre mesmo, porque o coitado, ele precisa desse documento para provar, perante o INSS, ou em face da negativa do INSS, perante o Poder Judiciário, que ele trabalhou em condições salubre, ele pede o PPP, a empresa fala, não tenho. Por que eu não tenho o PPP? Porque eu não tenho o laudo. Porque o laudo custava caro, eu tinha que contratar o engenheiro do trabalho, ou o médico do trabalho, não contratei, e vou falar, não, você não trabalhou com agente salubre, tem razão pela qual, não vou te dar o PPP. E o PPP, se a pessoa exigir, tem que dar. Nem que o PPP conste que não há insalubridade, tudo bem. Mas pelo menos, o PPP é um direito do trabalhador. Não necessariamente que conste que tenha insalubridade, mas sim, olha, eu sei que teve o laudo, e o que consta o laudo com relação ao meu setor? O que consta no laudo com relação à minha atividade? Beleza, é isso, isso, e eu consto lá. Ah, não, consta que você tinha contato habitual e permanente com agente ruído de 60 decibéis. Não tinha quase ruído nenhum. Perfeito. Você vai constar isso, não vai dar direito, mas vai constar. Então, se não tiver, é multa. E mais, né, gente, claro, se você tiver um PPP em desacordo com o laudo, a princípio é crime. Então, cabe o juiz, normalmente, ou o servidor de INSS vai remeter cópia do processo para o Ministério Público para que verifique a ocorrência de cometimento de crime. Eventual crime, daí tem que ver qual crime, que é falsidade de documento público, falsidade de documento privado, estelionato, enfim, o crime que for, mas, em tese, poderá ser cometido. E a empresa, a pessoa jurídica, vai ser condenada a pagar uma multa. Na ausência de laudo técnico, como fica? Na ausência de laudo técnico, o segurado poderá se valer de perícia judicial. Que tipo de perícia, gente? Então, na verdade, isso aqui é bem interessante. Quer dizer, não era para ter laudo, mas a empresa fechou, ou a empresa não tinha o laudo. Então, vai, o mundo perfeito e a realidade. O ser e o dever ser, que no direito é muito clássico. Como é que eu faço numa situação como essa? Funciona da seguinte forma. Vamos pensar o seguinte, a empresa está aberta e permanece ativa, e não houve uma alteração significativa do layout do ambiente de trabalho daquele empregado. Bom, nessa hipótese, não tem problema nenhum. Nessa hipótese, o que você faz? Se coloca uma perícia judicial, se faz uma perícia judicial, vai ao engenheiro do trabalho, de confiança do juízo, e analisa as condições de trabalho daquele empregado. Com a orientação também da sua chefia imediata, para falar como que funcionava, como era o cotidiano dele. Não há problema. Vamos dizer que a situação seja outra. A empresa já fechou. Se a empresa já fechou, como que o empregado vai fazer? Então, o próprio INSS admite o quê? Primeiro, prova emprestada. Às vezes, você possuía um laudo que foi realizado, ou pelo sindicato, ou na justiça do trabalho. Então, muitas vezes, houve já uma perícia em face de uma reclamação trabalhista para pedir adicional por insalubridade. Então, você vale dessa prova, que a gente chama tecnicamente de prova emprestada. Uma terceira situação. Se não tiver nada disso, fechou a empresa. Daí você usa perícia por similaridade. O que é isso? Você não tem aquela empresa aberta, mas tem uma outra empresa similar, igual, uma metalúrgica, por exemplo. Então, você vai, claro, vai ter que tentar provar que a atividade era a mesma, que as condições de trabalho eram as mesmas, mas nessa hipótese, você vai tentar fazer uma perícia na empresa paradigma, na empresa similar, na empresa semelhante, e a partir desse laudo judicial, vai verificar se aquele trabalhador tem ou não direito à aposentadoria especial. Está perfeito? Tranquilo? Então, a gente aprofundou bastante nos temas de aposentadoria especial, encerra esse tema nesse bloco. Próximo bloco, a gente vai começar um novo tema, aposentadoria do deficiente. Até lá, caríssimos!